Cansado a ser o último a saber das informações que acontecem no estado do Paraná? Pois então isso acabou. A partir de segunda-feira, às 7 da manhã, temos encontro marcado aqui na TV Beltrão, na estreia do Notícias da Manhã. Um novo telejornal cheio de credibilidade e com muita informação pra você.